E aí rapaziada, vídeo novo iniciando aí, noturno rapaziada, festivalzinho noturno ó Anão preparando a bate palma aí né anão, a famosíssima Do Brasil ainda lá ó, aí é um do Brasil, meia nó do real aí também É linda atividade ó Ah lá rapaziada, é do Elinha a pipa branca, pipa branca E aí, simbolou a rabiola Foi duas Elinha, foi duas ou uma? Olha lá, olha lá, olha lá, põe ela na boca Minha nó simbola aí Júnior Big aí, o amigo Diego também A do Júnior tá lá em cima, azul Vai descer ó A murcha passando Que isso, um tenteiozinho mano, olha lá Diego ali que cortou no tenteio Tenteio, esquece Tenteio aí, o amigo aí, manda um salve aí Vamos que vamos Anãozinho 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 Vai Elinho, vai Elinho, vai Elinho Vai Elinho Vai, vai, eu quero ver É lindo o menor, cheio de nó Aí Elinho, tá suspendendo Ih, estancou na mão Deixa o menor, passa o menor Não deixa ele levar não o menor Vai, vai Elinho, vai Elinho Olha o Elinho descendo lá A outra, a outra, a outra Elinho Que subiu Vai dar uma lação hein Colou Elinho Colou Elinho, Elinho Caraca Batiu só a rabiola Foi na mão papai, olha lá O molequinho da xia O molequinho da xia Que isso, Nilo Que isso, Nilo É Nilo tá desenvolvendo o sistema O Juninho que tá fazendo, mano Cortou e parou, Juninho? Batiu ainda Aí Juninho, tô contigo Colchão, moleque O que é que ela tem pra grande, Nilo? Já foi Puxa Caraca, velho Aí subiu aqui o adversário aqui, ó Verdeinho Qual, qual Pô, tu ainda tá no alto, Nilo? Olha lá Elinho, branquinho Vai, vai Elinho Bora, ataca Esse aí é golzinho Pati a linha, Nilo Virou pati Tá bom, Menor Tá bom, Menor Menor cortou aquela lá? Ih, vou juntar Que isso, rapaziada Bateu na linha do Menor E do Elinho aí, ó Que isso, mano Vai, Menor Vai, Menor Pega essa aí Pega essa pipa aí, ó Puxãozão, Menor Puxãozão agora Agora Aê Fatia tudo, Menor Caralho, que doidinha Aqui, Rafa Verde aqui Aonde, aonde? Aqui, coisa linda O Elinho foi, rapaziada Branquinha, ó Nossa, que arrancão Que arrancão O Elinho ainda não voou Mas tá invoável no momento Nossa, pegou antes Ele Ih Acho que tá parou Tô parou Ih, essa é bonita, hein Deixa eu filmar aqui Deixa eu filmar aqui pra rapaziada ver, ó Aí, como é que é teu nome, Bajinho? Arthur, aí, ó Deixa eu filmar aqui rapidinho Rapaziada, vê que que vai Não vai aprontar, rapaziada, aí, ó É a flechinha aí, ó Tradicional, genuína, né Que a gente chama Genuína, é a flechinha Ó o Júnior descendo com a abelostra ali, ó Cortou a rabiola só, Júnior Eita, tinha minha garra Anãozinho, anãozinho Vamos que vamos, anãozinho Vai, menor Desce, desce, menor Ó, anão desceu, anão desceu A tua caiu, anão? Anão fez besteira aí Ah, não, anão tá do lado de lá, rapaziada Ó, quero apostar, hein Cortou, cortou Ó, cortei o, tá bom Que bom, que tá aí É Ó, o que tá achando que o anão tá te gastando, hein Você não tá gastando, não, viu Não é brincadeira Nego tá gastando o que ele é, não, mano Ele é bom, ele é bom de pipa, pô Ele é bom Ah, não, gastação É, rapaziada, aí, com as crianças Ó, menor, menor Vai subindo pro chão, rapaziada Ó, ó, ó Vai, menor, vai, menor Que isso, moleque Fechão do dó aqui, mano Fechão do dó Deixa ele te levantar Caiu, mané Rapaziada, os cunhares foi igual manteiga, final Ó, rapaziada, pô, na colônia Caraca, o maluco fatiou todo mundo Que isso, rapaziada Olha lá Ele fatiou quantos? Quantos que ele cortou? Três, rapaziada Os três choraram, ó, os três choraram É, moleque, tá rindo, né Aí, Nilo, agora vinga lá, vinga lá, Nilo Nilo e Júnior Bibi O Nilo tá com uma rabiola lá no aparo Vai, pega ele, Nilo, agora O momento é deles, o momento é deles Aja coração, aja coração O que é isso que eu faço, tá vendo, os caras aí Vou ter que vingar meus amigos fazerem de novo Desiste, pega Cortou, boa, Júlio Ele não vingou Eita Ah, faltou só um pra fazer o hat-trick Faltou um pro hat-trick Não teve jeito, teve jeito É muito acontecimento, hein É muito acontecimento Rapaziada aí do Pipa Combate Representando Só dá maluco, ué Aqui é Pipa Combate Aí, a verdinha Vem, anda, verdinha Tá com medo? Pega o anãozinho Pega o anãozinho Aí, anão, é verde Ih, a pipa veio no anão Que isso, anão? Olha lá É a mini-máquina Agora não, puxão Ai Vai, bracinho de tataruga Que isso, rapaziada Que brincadeira divertida, amor A vermelha, anão? Que isso É o anão Caraca, é a mini-máquina Eu tô falando, cara Caraca, o bebezinho tá apavorado Olha lá, rapaziada É o mini-anão Fala pra você É o mini-anão Vai, vai, vai Aí, o Júnior tomou É, cabelo e bigode, anão Juntou, juntou Ué, alinho, alinho aqui, ó Acabei de amendoim aí, passou Ela não colou o laço E alinho passou, sim Ó, anão, agora do outro lado, rapaziada Que isso, ela não cortou o outro? Nossa senhora Que largada, anão Eu sou a máquina Ele tá demais Hoje ele tá demais Que isso, anão Tu tá demais, mano Aí, essa pipinha aí, anão Hoje é dia do anão Que isso, foi outra, mano Brate de tataruga Eu sou a máquina Ele tá demais Eu vou tirar do outro Não, não, continua, continua É o braço dele Lembrando que tá todo mundo alto É o tempão É, pior que é meu Nosso bonde tá pesado, rapaziada Aí, ó Tô atacando lá na direita Bora, bora, bora Todo mundo Vai, vai, vai Corta tudo, anão Corta tudo, anão Tu parou, anão? Corta tudo, anão É o Télia É o Télia Será que eu vou dar até de brinde Bate o paparra aí É isso, anão É isso, anão Vai dar pro menor, vai dar pro menor, então Boa, anão Aí, é isso Que pia maneiro, mano Aí, rapaziada Vou dar pra esse garotinho aqui que ele faz Certo Anão, então Não vai existir, não, né, anão Tá até suando, rapaziada De tanto puxar lá, rapaziada Dá um detalhe, ó Tá até suando De tanto que ele tá puxando Cuidado bem, cuidado Colocou de novo, ó E tu não usou carretilha ainda, né, anão Nem que eu tô precisando Nem que tá precisando O anão é mais lá embaixo, ó Passaram na mão, ó Passaram na mão, anão Tomou um arrancão na cara, hein, anão Vai que vai, vai que vai Menor é a linha agora, ó Carretilha Ih, ó, pegaram já ali, ó Ih, cortaram o elinho, menor Fatilinha, menor, fatilinha Ah, não, vai parar, vai parar Traz ela, menor, traz ela Ih, não vão deixar Não vão deixar nada Caramba, camarada Que isso, menor Tu tá puxando igual a máquina também É que ia ficar dando tenteio Mas levanta aí, ó Encurta Aqui, puxão que o Brasil conhece Serrou, serrou Então vamos, elinho Vamos que vamos, elinho O elinho tá com uma pipa de palhaço ali Com uma cara de palhaço Uma raia, na verdade Ah, essa que cortou menor, elinho Essa amarela aí fica tenteando pra mão Isso aqui é tentear pra mão Cortou, velho O que que tá acontecendo, mané? É muito juntamento Aí, elinho, é contigo Cortou, cortou, cortou Pega essa amarela, elinho Que tá tirando onda aqui, ó Vai pra vocês dois, elinho Vai passar, ó Cortou, cortou Essa que tinha cortado menor Vai os dois, vai os dois Nilo e Júnior Big agora, rapaziada A pipa contra eles dois Ih, um por cima, um combate Não, o Nilo já cortou Nilo já cortou Já caiu Nilo design com um pai Que isso, Júnior Vocês tão muito afiado, mano A pipa combate hoje tá demais Ó o gordinho, ó o gordinho Tô acertando largada Coice de mula Tudo, mano Fala aí, fala Ainda tá tendo Qual que é de você? Amarrão do menor? O Nilo tá na linha O Nilo tá na linha Ajuda ele Passaram Passaram o Nilo Passaram o Nilo Ó o menor O menor já passou Não teve nem jeito É muito rápido, pô É muito rápido Voou e a gente recupera rápido Oi? Tem mais, rapinha Rapinha, tem mais Tô com vocês, ó Vai ali, tá buscando azul? Não, azul não A branca Bora, branquinha Bora, branquinha Tá dando a branca, Márcio? Tô Nossa Olha o peça Que isso Vai ali, vai ali Rapaz, olha o peça Rapaziada, o Nilo já lançou outra Só que agora é carretilha, tá? Não é mais no braço não A dele é uma marronzinha Subiu, ó Vai subir, ó Vai subir o míssel Subiu, subiu, rapaziada Ó Caralho Essa foi no braço, Nilo, na carretilhada Máquina Grudou, Nilo, tá? Grudou, Nilo, grudou, Nilo Vai que vai, Nilo Continua nessa Achei, apa-chei, rapaziada Pegou, pegou Tem isolada? Tem isolada? Pega, Nilo, na carretilhada Mais uma Duas Vai, 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 vai Passou uma Fica arretilhada, filhão Duas de uma vez, rapaziada Não parei, não parei Pode mudar Tá demais, mano Tá demais Tem aí, tem aí Que isso Duas brancas, duas brancas aqui, ó Júnior e Link Na pipa, ó Vai outra, Rafinha Duas, Rafinha Cadê, 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 não? Tô contigo, tô contigo Vai, vai, vai De novo, de novo Vai na carretilha de novo, ou não? Ó, vai ele, vai ele, vai ele, rapaziada Vai pra trás, menor, por favor Tem duas, minha irmã, mano Ué, tá muito boa, bate palma Para não, para não, não Levou uma, levou uma Uma tá bom pra caramba Bebê, 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 vou te vingar a linha, não Vai, ele, vai, ele, vai lá, então Vai lá A linha vai vingar o anão, olha lá Ai, passou direto Segura o peso Ó, Rafinha Olha, Rafinha, essa eu aprendi contigo, ó Deixa ele ficar agora pra ele voar, ó Faça, menor, faça, menor Vai, menor, vai, menor Que isso? É pipa combate, rapaziada Olha lá, a onda até sambando, rapaziada Olha lá Que isso, juntamento Não teve jeito aí, Ellen, trazendo aí, ó Vamos fechar, rapaziada Que a gente tem que ir embora Não tem jeito Brincamos pra caramba aí hoje Vamos, menor, vamos fechar então? Vai lá, vai lá, vai lá Ó Já era, menor Só uma largadinha pra cima Cortou, menor, não? É isso aí Caramba, meu irmão A rapaziada tá acertando tudo, mano Só lação Só top Ai, Pipinha aqui, ó Pipinha aqui, quem vai? Vai, Juninho, vai Dá um puxão lá pra rapaziada ver, ó Juninho já dando Arramou pra dar um puxão Vindo por baixo, ó Ih, ó, vai na mão Vai na mão, rapaziada Já era Agora a linha só trabalhou É, agora! É, agora! Só um salve, rapaziada Tranquilidade no bagulho Tchau, tchau.